Aprenda a pensar e utilize melhor o seu tempo. Eu não sei se você conhece o conceito de custo de oportunidade. O custo de oportunidade é um conceito econômico que faz todo sentido que você usa em várias áreas da sua vida. E eu vou te mostrar como exatamente neste vídeo. Meu nome é Alano Oliveira, eu quero que você se torne um autodidata, que você aprenda a aprender e que você pegue ideias de grandes livros, joga na sua mente e você comece a aplicar na sua vida. Ou seja, você vai pegar conhecimento prático e você vai utilizá-lo. O que é o custo de oportunidade? Estou aqui com o manual do CEO, Josh Kaufman, esse livro fantástico, que é inclusive um grande exemplo de autodidata, que ele fez um MBA, na verdade ele estava na decisão de fazer um MBA ou não, e nos Estados Unidos é caríssimo. Então, tipo 80 mil dólares, 100 mil dólares para você fazer um MBA. Ou seja, 300 mil, 400 mil reais. E em vez de fazer esse MBA, ele fez o seguinte, ele pegou o programa do MBA e criou esse livro. Estudou sozinho, foi para a prática e tal. E a conclusão dele é que talvez não valha a pena fazer um MBA. Eu tenho um MLB, eu tenho um Master Online Business. O meu foi bem mais barato, tive bolsa também. E digamos que a pegada foi outra. E aqui ele coloca que, o meu foi na Alemanha, e ele coloca aqui, nesse livro, que eu recomendo muito que você leia, que você tenha, se você quiser entender sua mente, quiser entender sobre investimento, encare-o como um buffet, certo? Ele é totalmente independente. E ele coloca aqui o conceito de curto e oportunidade. O que é o curto e oportunidade? Nós humanos temos uma difícil, dificuldade de analisar o que não está presente. Por exemplo, se você fizer uma coisa, geralmente você não analisa a outra coisa que você poderia ter feito. Vamos exemplificar, certo? O momento que você está assistindo a esse vídeo, você está dedicando tempo, seu tempo de vida para aprender algo. E a mim também, de certa forma. Você está aqui, estamos conversando e tal. Muito obrigado por você estar aqui, viu? Te agradeço. Você está gastando seu tempo aqui, certo? À medida que você investe seu tempo aqui, você também poderia, pode analisar as N outras coisas que você poderia estar fazendo com o seu tempo. Ou seja, existe um custo para que você assista esse vídeo. Já dou um outro exemplo prático para você entender melhor ainda. No caso de dinheiro, se você fizer um investimento na poupança, ou na ações, ou no imóvel, você também pode considerar na sua análise o quanto você poderia ganhar em outro investimento. Se você passa tempo com determinadas pessoas, você investe tempo com determinadas pessoas, fica a teu critério classificá-los que vale para ambas as modalidades, né? você também deve calcular o que você poderia fazer com esse tempo se não estivesse com elas. Por exemplo, a questão financeira, a questão de tempo, né? Que a gente está conversando aqui. Se você está aqui comigo aprendendo esse conceito de custo de oportunidade, você poderia fazer outra coisa. Da mesma forma, você pode pensar que, e eu espero que aqui você esteja ganhando valor, da mesma forma, você poderia pensar que o tempo que você passa no Instagram, no Facebook, em demasia, poderia ser utilizado para aprender outras coisas. Entendeu? Me entendeu aqui? se você for calcular o seu custo de não investir seu tempo corretamente, pode ser que você fique triste. Eu também, se eu pensar em todo o meu passado. Se você pensar no que você poderia fazer com o seu dinheiro, em vez de investir sabiamente, digamos assim, ou ser mais conservador, você também poderia ter uma melhor vida financeira. Por exemplo, existe um cálculo que fala que a cada 100 reais que você gaste, se em vez de você ter gastado aqueles 100 reais, você pensar em custo de oportunidade, aqueles 100 reais na verdade representam 10 vezes mais em 15 anos. Não, 14 vezes mais, desculpa. Não vou falar a cifra, certo? vai representar muito mais no futuro. Você entendeu? Se você estiver gastando dinheiro hoje, se você gastar hoje, daqui a 15 anos esse dinheiro vai ser bem mais. Não vou falar a cifra, mas você entendeu o conceito. Ou seja, leve esse conceito com você. O tempo que você dedica pessoas a fazer coisas ou o dinheiro que você gasta em alguma coisa poderia ser usado em coisas melhores. Lógico que você não vai ficar noiado, noiado é uma palavra daqui onde eu uso. Talvez no sudeste signifique outra coisa, né? Eu tenho que ter cuidado com que as palavras que eu uso dependendo do Brasil, uma vez me chamaram a atenção. Você não vai ficar transtornado, você não vai ficar pensando demais nisso, mas é uma ferramenta para você pensar melhor. o custo e oportunidade do que eu estou fazendo aqui está me rendendo juros para o futuro? O custo e oportunidade com essas pessoas ou fazendo essas atividades ou gastando o meu tempo com isso renderá frutos? Entendeu? Fiquei com esse conceito, me diga abaixo com o que você investirá melhor seu tempo. A gente se vê no próximo vídeo. Vou deixar aqui a playlist, uma playlist massa para você assistir com vários vídeos legais e aqui um mini curso de leitura inteligente. Até mais.